Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, nós já estamos quase no finalzinho do inverno e hoje eu decidi mostrar algumas orquídeas para vocês, né? Nesse vídeo eu vou mostrar só uma, depois eu fazer mais uns três ou quatro vídeos, né? Antes de começar a primavera eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês algumas orquídeas que estão florindo aqui neste inverno, tá bom? Eu vou começar por esta orquídea, né? O nome dela é Dendobrio afilum, vou deixar o nome aqui no título e também na descrição, tá bom? Quando eu ganhei essa orquídea ela estava cheinha de folhas e depois as folhinhas dela foram caindo, eu pensei até que ela ia morrer e mais não, gente, é uma das características dessa Dendobrio, ela cai todas as folhinhas, né? E começa a floração, só que para ela florir é bom diminuir um pouco as regas, né? Se você ficar molhando as folhinhas delas caem todas e depois começa a nascer tudo de novo e não vem as flores. Então, você tem que diminuir as regas, diminuir, tá gente? Não é deixar de molhar não. Se você molha ela quatro vezes por semana, começa a molhar três, né? E chegar até duas vezes por semana e a floração dela começa a aparecer. Aqui ela já teve várias flores, né? Eu não tinha feito vídeo. Então, ela está hoje com duas florzinhas lindas. Olha só! É uma florzinha bem delicada. Neste ano, ela já deu três flores, né? As flores já caíram e eu até pensei que não ia florir mais para mim poder fazer o vídeo, né? Deu super certo que tem duas flores ainda. E aqui, ó, já tá nascendo nova brotação, tá vendo? As novas folhas. É no ano que vem, essas folhas caem e nesses galinhas, né? Eles vão estar adultos, como estes. E aí, vão vir as flores. Ela é uma orquídea de fácil cultivo. O adubo dela também é adubo comum de orquídea, né? Uso também o óleo de mim. Em todas as minhas orquídeas, eu uso o óleo de mim para evitar as pragas. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu vou ver se eu consigo postar mais uns três a quatro vídeos, né? Mostrando as minhas orquídeas que estão floridas nesse inverno e falar um pouquinho também sobre ela. Se você que está assistindo esse vídeo agora, né? Gosta desse tipo de vídeo. E não foi inscrito, se inscreva, tá bom? Assim, você não perderá os futuros vídeos. E não esqueça de deixar o joinha, para que o YouTube venha recomendar meus vídeos também. Então, até o próximo vídeo. Beijos! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto